Bom dia, bom dia, bom dia! Está no ar o programa Matina. Gente, o programa hoje está impercável, imperdível. Se eu fosse você, eu não perdia. Mas hoje é sexta-feira, gente. Véspera de feriado. Perdão, véspera de final de semana. Feriado na cabeça. Mas é véspera de final de semana. Vamos aproveitar, vamos assistir o Matina, curtir o dia. Que amanhã é folga para alguns, para outros não. E o programa de hoje tem o quê? Tem giro pelo mundo dos famosos. Tem o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. E tem uma entrevista, gente. Uma entrevista sensacional com duas mulheres que fazem parte de um projeto incrível. Se eu fosse você, eu não saía daí e perdi o Matina. Gente, está imperdível, está impecável. Assiste, é tudo depois da vinheta. Até já! Opa, 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 mais que nada. Tem uma amiga frente, eu quero passar. Hoje o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tua. Epa! Opa, 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 opa. Nossa! Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje está começando o programa Matina. Ao som desse forrozinho maravilhoso. Por quê? Porque hoje é sexta-feira, gente. É o último dia da semana. Amanhã já é folga. Hoje é dia de sair com os amigos. Amanhã é dia de pegar aquela praia. E domingo é dia de fazer nada. Dia de fazer vários nadas. Passar o dia deitado. Assistindo filme, assistindo série. Porque depois a semana já começa de novo. Eu quero desejar pra você uma ótima manhã. Um ótimo dia. Que dê tudo certo na sua rotina. E que você aproveite bastante o seu final de semana. Mas hoje, sexta-feira, dia 27 de maio. É celebrado, gente, o dia do Serviço de Saúde do Exército. Uma homenagem ao patrono do Serviço de Saúde do Exército brasileiro. João Severiano da Fonseca. Que nasceu em 27 de maio de 1836. Atualmente, não apenas o Serviço de Saúde do Exército. Mas todos os profissionais civis. Que empenham em garantir um atendimento de serviço de saúde. Com qualidade e dignidade. Devem ser homenageados. Por isso, nós preparamos um vídeo super especial do Exército brasileiro. Pra homenagear essas pessoas tão batalhadoras e tão merecedoras de tal homenagem. Nós soldados do Corpo de Saúde. Sem temermos o último da metralha. Aos heróis que tombam na vanguarda. Lhes levamos o socorro na batalha. Nós soldados do Corpo de Saúde. Não usamos a força do fuzil. Lelejamos ao lado da ciência. Pela glória e pela honra do Brasil. Fiei servos somos nós a medicina. Seja na guerra, seja nos dias de paz. Combatendo pelo bem da humanidade. Sem vacilarmos, sem descanso e jamais. Nosso lema é prestar a caridade. Ao cor e bundo, ao ferido, ao mutilado. Procurando amenizar o sofrimento. E bem servir ao nosso Brasil adorado. Gente, depois desse vídeo super especial, né? Homenageando os nossos guerreiros que estão ali cuidando da saúde das pessoas. A gente vai falar agora do giro no mundo dos famosos. O que está acontecendo por dentro do mundo das celebridades. Acompanha aí! O cantor Zé Felipe está sendo processado por plágio. Por uma de suas músicas que teve parceria com outra cantora, a MC Dani. O compositor Carlinhos Mutuca alega que teve uma de suas canções plagiadas por Zé Felipe. Ele aponta que as músicas trazem o mesmo sentido. Portanto, confirmam o plágio, segundo Carlinhos. Mas essa não é a primeira vez que Zé Felipe se envolve em uma polêmica desse tipo. Em janeiro de 2022, o cantor fez o anúncio de uma de suas músicas novas. A música Malvada. E após o lançamento, Zé Felipe foi acusado de plágio pelo cantor Matheus Moraes. Pois a faixa é uma versão da canção já lançada. Os compositores da música vieram a público e explicaram o ocorrido. Segundo eles, Matheus não comprou a exclusividade da canção. E em seguida, José Felipe comprou e trocou algumas palavras para ficar do seu agrado. E sobre o caso que a atriz Amber Heard moveu contra o ex-marido, o ator Johnny Depp teve atualizações. Em um dos depoimentos da atriz, ela mencionou a ex-mulher do ator, a também atriz Kate Moss. Kate Moss teve um relacionamento com Johnny Depp por 4 anos e se viu no meio do julgamento após Amber levantar um suposto boato que Depp a empurrou da escada. Acontece que a Kate deu seu depoimento a favor do Johnny Depp e contou que em todo seu relacionamento nunca foi agredida pelo cantor, contradizendo a afirmação de Amber Heard. E no próximo bloco você vai conferir as notícias sobre saúde, educação e turismo, gente. Turismo não pode deixar de faltar. É no próximo bloco. Eu aguardo você. Até já. Voltamos com o programa Matina dessa sexta-feira. O programa tá maravilhoso, tá incrível. E vou deixar você a par de algumas notícias que estão acontecendo no nosso Brasil. Segundo o estudo das tendências da consultoria, os brasileiros mais pobres das classes D e E, infelizmente, continuarão a ser mais da metade da população até 2024. Vamos acompanhar o porquê disso e o que pode ser feito para reverter uma situação como essa. Os brasileiros mais pobres das classes D e E continuarão a ser ainda mais da metade da população até 2024, apontou um estudo da tendências consultoria. Esse resultado já era esperado, observando os dados da economia brasileira. Na última década praticamente não ocorreu nenhum crescimento. A economia ainda enfrentou esse agravante da pandemia nos últimos anos. Então há uma queda do nível de renda, há uma queda do nível da atividade econômica. Esse ano a projeção de crescimento para o Brasil é muito baixa, não chega a 1%. Nível de desemprego ainda muito elevado. Então esse número só reflete a queda do poder aquisitivo do brasileiro e as dificuldades que ele vem enfrentando no seu dia a dia. A projeção aponta que 50,7% dos domicílios do país terminarão o ano nas classes D e E, cuja renda familiar é de até R$ 2.900, uma leve melhora em relação a 2021. O levantamento aponta também que o número de domicílios dessas classes deve diminuir no curto e médio prazo. Está muito ligado à questão da educação. As pessoas que têm mais escolaridade conseguem obter um ganho maior no mercado de trabalho. Pessoas com baixa escolaridade têm uma dificuldade maior de acessar melhores empregos. Então a desigualdade só será resolvida no longo prazo, médio e longo prazo, com a melhoria da escolaridade da população brasileira. E no curto prazo seriam políticas de inclusão, políticas de transferência de renda que fazem com que essa desigualdade... Uma culminância de um longo processo de recessão que a gente pode situar no Brasil a partir de 2016, quando a Dilma Rousseff começa a ter enormes dificuldades de governabilidade, consequentemente vai ser retirada do poder. E a gente vai ter a sessão do Michel Temer, que vai impor aos brasileiros políticas recessivas, que são basicamente cortes nos investimentos públicos em saúde e educação, e também a imposição de uma reforma trabalhista que vai precarizar enormemente o emprego no nosso país. Com isso, os mais pobres só deixarão de representar mais da metade dos brasileiros em 2024, e só voltarão ao nível de 2014, o melhor da série histórica, iniciada em 1999, em 2028. Gente, falando agora de leis, foi sancionada a Lei nº 14.344, nº 22, a Lei Henri Borel. O texto considera crime hediondo o assassinato de menores de 14 anos. Essa lei foi em homenagem ao meninozinho Henri, que teve um trágico acidente na casa onde morava. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na tarde da última terça-feira, dia 24, o projeto de lei que amplia medidas protetivas para crianças e adolescentes, vítimas de violência doméstica ou familiar. A norma também passa a considerar crime hediondo o assassinato de menores de 14 anos, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. O texto determina a pena de 3 meses a 2 anos, para quem descumprir a decisão judicial favorável à adoção de medidas protetivas de urgência. Além disso, aumenta de um terço a metade a pena de homicídio contra a menor de 14 anos, se o crime for cometido por familiar, empregador da vítima, tutor ou curador, ou se a vítima é uma pessoa com deficiência ou tem a doença que implique o aumento da sua vulnerabilidade. E falando agora de economia, a previsão de abertura da consulta do primeiro lote do Imposto de Renda de Pessoa Física começou na última quinta-feira. O pagamento do primeiro lote de restituição vai ser feito até o último dia deste mês. Nesta semana, a Receita Federal deve disponibilizar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2022. Apesar de não ter sido confirmada pelo Fisco, a expectativa é que a consulta seja disponibilizada nesta terça-feira, dia 24, ou seja, uma semana antes da liberação dos pagamentos da restituição. O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda é destinado a grupos prioritários de contribuintes que já enviaram a declaração e que não caíram na malha fina. Dentre eles, temos os idosos acima dos 60 anos, contribuintes com idade entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física, mental ou com doença grave, assim como professores cuja fonte de renda principal seja o magistério. O pagamento do primeiro lote de restituição vai ser feito em 31 de maio. E falando agora de turismo, a Embratur, que é a entidade ligada ao Ministério do Turismo, estimou que o Brasil deve receber aproximadamente 4,2 milhões de turistas internacional ao longo de 2022. O nosso país está estouradaço, gente! Está fazendo o maior sucesso, graças a Deus! A Embratur, entidade ligada ao Ministério do Turismo, estimou que o Brasil deve receber aproximadamente 4,2 milhões de turistas internacionais ao longo de 2022. É o maior número de visitantes vindo do exterior desde o princípio da pandemia de Covid-19, que teve início há pouco mais de dois anos. No entanto, a quantidade de turistas previsto para este ano ainda é menor em comparação com os períodos anteriores à crise sanitária, quando os números ultrapassavam os 6 milhões de turistas no país anualmente. Para 2022, a expectativa é que por dia cada turista internacional gaste aproximadamente 47 dólares, segundo os dados do governo federal. Na prática, cada uma estadia média de sete dias, os viajantes vindos do exterior devem injetar pelo menos 1,4 bilhão de dólares na economia brasileira ao longo deste ano. Apesar do bom resultado econômico, o governo federal alertou que os números anteriores à pandemia de Covid-19 só devem ser alcançados em 2024. E no próximo bloco, a gente vai conferir o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. É já já! Voltamos logo! Estamos de volta com o programa Matina, desta sexta-feira, e no nosso quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, nós vamos conferir algumas dicas para ajudar a nossa saúde no nosso dia a dia. Você sabia que os hormônios produzidos pela tireoide são responsáveis pelo funcionamento do coração, cérebro, fígado e rins e interferem no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. Alterações no ritmo de funcionamento da glândula podem levar a condições como o hiperpoetiroidismo, associado ao trabalho exagerado da tireoide e hiperpoetiroidismo, que consiste na funcionalidade mais lenta das glândulas. De acordo com os especialistas, diferentemente de grande parte das doenças, os distúrbios da tireoide não podem ser prevenidos com a adoção de hábitos de vidas saudáveis. Pessoas em todo o mundo provavelmente perderão de 50 a 58 horas de sono por ano até 2099 devido ao aquecimento global, revelou um novo estudo. Os pesquisadores usarão pulseiras com acelerômetros internos para medir a duração e o tempo do sono em mais de 47 mil adultos em 68 países, por uma média de seis meses, para um estudo publicado na revista One Earth. No entanto, os idosos perderam o dobro da quantidade de sono por um grau de aquecimento em comparação com adultos, jovens ou de meia idade. Além disso, a perda de sono foi três vezes maior para idosos em áreas de baixa renda em comparação com as áreas de alta renda, afirmou o estudo. E a quantidade de pessoas internadas nos hospitais por doenças graves causadas por transtornos alimentares aumentaram significativamente durante a pandemia. Além disso, o número de pacientes internados com os transtornos alimentares dobrou durante os primeiros meses da pandemia do novo coronavírus. Essa descoberta só faz fortalecer do quão profundo a pandemia do novo coronavírus afetou as pessoas de diversas idades. Algumas pesquisas realizadas para analisar o caso do crescimento do transtorno alimentar na pandemia mostrou que vários aspectos psicológicos afetam o hábito alimentar das pessoas. A taxa de internamento em hospitais por causa do transtorno alimentar aumentou constantemente durante o primeiro ano da pandemia. Sendo assim, as maiores taxas de internações de pacientes com problemas alimentares por mês ocorreram entre 9 e 12 meses após o início da pandemia. Gente, olha que notícia maravilhosa! Nos últimos 15 dias, não foi registrada nenhuma morte por covid-19 em Fortaleza. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, dia 24, pela Secretaria Municipal de Saúde, são os dados que ainda são preliminares e apontam que maio deve ser o mês menos mortal da doença. Durante o mês de maio, foram registrados apenas três óbitos, quando em abril o número total de mortes foi de 15 ocorrências. No atual estágio, mortes por covid-19 são considerados eventos raros do total de óbitos em toda a pandemia. 54% são de pessoas do sexo masculino. Então, vamos torcer para que as mortes só diminuam e a gente possa voltar a seguir a nossa rotina normalmente. E no próximo bloco, a gente vai conferir uma entrevista maravilhosa com duas mulheres que fazem parte de um projeto incrível chamado Mulheres que se Escrevem. Voltamos logo! Estamos de volta com o programa Matina. Gente, nesta sexta-feira, nós temos duas convidadas maravilhosas que fazem parte de um projeto. Elas e outras mulheres escreveram um livro, Mulheres que se Escrevem. Então, hoje, eu estou aqui recebendo a Ana Cláudia Silva e a Maria Dias. Meninas, muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, por vocês estarem aqui contando a história de vocês, a história do livro. Então, muito obrigada! Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, me conta, como foi que surgiu a história do livro, a escrita e a leitura na vida de vocês? Eu quero saber tudo, desde o começo. Não escondam nada, por favor. Nós fazemos parte do mesmo Clube de Livros, né? E em janeiro de 2020, eu lancei a ideia de a gente escrever um livro juntas. Já que a gente lê tantos livros, por que não escrever um livro juntas, né? E a ideia foi recepcionada e ela virou verdade. O lançamento do livro foi dia 20 de novembro de 2021. E foi uma noite muito, muito especial, porque lá nós concretizamos esse projeto, né? Que era escrever um livro juntas. E aqui tem crônicas, ensaios, histórias. É um livro que é pra rir e pra chorar. A Rosilira, que escreveu o nosso prefácio, ela foi muito feliz, porque ela nos acompanhou na consultoria. E foi muito bonito o que ela escreveu no prefácio. E esse livro vai estar sendo relançado no dia 11 de junho, na livraria Coração Selvagem. E que vai estar lá, oportunizando pra outras mulheres conhecerem as histórias dessas mulheres que resolveram se escrever. Sem nenhum medo de se expor, né? Sem nenhum medo de alguma crítica ou de... Não, a gente simplesmente tá aqui. Tá tudo escrito aqui. E são histórias maravilhosas. Pra você, como é que foi? Pra mim foi, assim, um sonho realizado. Quando a Maria lançou a proposta. E a Aline Regis, a nossa mentora do Clube Delivro, trouxe a todo o grupo de mulheres, 18 deram o seu sim. E pra mim não foi apenas um anseio que se juntou ali. Foi a concretização de um sonho. Porque eu já gostava de escrever, escrevia nas minhas redes sociais. Mas eu ainda tinha esse sonho, mas não tinha aparecido a oportunidade. E eu agarrei essa oportunidade com o Inexistentes. Porque o nosso Clube Delivro, ele é assim. É um clube de oportunidade. Atualmente, nós contamos com 69 participantes. Nós lemos um livro por mês e temos a oportunidade de nos encontrarmos de forma presencial e online. Esse encontro presencial, ele se dá todo sábado, primeiro sábado do mês, na Livraria Cultura, no Rio Mar de Fortaleza. Você que estiver interessado em fazer parte do nosso clube, basta entrar em contato no direct do Instagram do Clube Delivro, arroba Clube Underline Delivro, e dizer, manifestar a sua vontade de participar. É um grupo que ele é feito de mulheres. A comunidade das mulheres intelectualmente ativas, mulheres corajosas, ousadas, como a Maria citou, que se reúnem para discutir essas obras e aplicar, se tornarem mulheres melhores para suas famílias, para a sociedade, para os seus filhos, sua igreja, onde ela estiver ali exercendo o seu ministério, a sua liderança, desempenhando as suas funções. E foi nessa oportunidade que nós pudemos lançar mão de todos esses conhecimentos e aprendizados e realizarmos juntas o encontro, esse encontro maravilhoso, e o lançamento do livro, do primeiro livro, juntas. Não, e eu preciso contar, me permita, né? Com certeza. Porque quando nós lançamos a ideia, numa reunião online, no Clube Delivros, eu não... Quando Claudinha escutou, como repete! Ela chorou, ela fez... Parecia uma criança... Copiosamente. Parecia uma criança de três anos, quando ganha um presente, né? E eu, olha que interessante, algo que eu estava guardado, um desejo de lançar essa ideia, e a gente dizia, será? No momento pandêmico, tantas questões, né? Porque às vezes a nossa vontade também é a mesma do outro, né? E você não sabe, tá lá, e elas vão falar, e elas não apoiaram, e não compraram a ideia. Então, que bom que todas, né? Então, foi muito emocionante, foi muito lindo, foi muito maravilhoso. Como a Maria bem colocou, foi um momento pandêmico. Foi de desafio, não só emocional, como mental e como financeiro para a maioria das pessoas. Por vezes, nós deixamos que essas circunstâncias limitem os nossos sonhos. E quando ela apresentou, que eu chorei copiosamente, gente, eu chorei, eu chorei muito. Foi porque foi uma resposta de oração. Eu pedi a Deus que Deus colocasse algo que ardesse no meu coração, e veio por intermédio desse ser humano incrível, que é a Maria. Você falou que o clube de vocês tem 69 mulheres, né? Todas participaram, ou foram só algumas? Como é que foi essa seleção das que iriam participar? A gente lançou, quando a Aline, né? Que é a nossa mentora do clube de livro, que lançou a ideia nessa reunião online, a gente deixou aberto. Quem quer participar? E se de repente tivesse muitas mulheres, lançaríamos dois livros ao mesmo tempo. Isso não era empecilho, né? E 18 mulheres disseram sim, sim. Do começo ao fim, né? E a Rose disse, é interessante, dá pra fazer um livro com 18. Cada uma escreve três contos e dá certo. E foi assim que surgiu a ideia. E o clube de leitura de vocês já tem quanto tempo? Ele foi, deu início em 2019, com apenas a reunião de amigas. Como está sendo? Era o quatro apenas. Ah, mas por que a gente não se reúne pra discutir esse livro? De repente falar das nossas percepções, aprendizados, as nossas práticas com essa leitura. O que é que mudou a nossa vida? Então ela foi instigada, a Aline Regis, ela é uma pessoa que gosta muito de leitura, de falar, instigada por uma amiga. E daí nasceu o clube de livro. E cada vez mais vem acrescentando muitas mulheres. E atualmente nós temos participantes de muitos estados, cerca de sete estados da federação. E tem gente já interessada de outros países a fazer parte disso tudo. Então atualmente nós contamos com 69 participantes. E é algo tão democrático que até a escolha da obra, a gente faz primeiro uma votação no WhatsApp. Essa votação vai pro dia do evento presencial. Traz o último que foi votado pra oportunizar que outras obras que nós também escolhemos venham à tona pra que nós possamos ver, porque a leitura é algo muito interessante. É o momento. Aquele livro é muito bom, mas de repente não é o teu momento. E a sintonia do grupo, porque o grupo tem uma sintonia perfeita, né Maria? Tem. E ele caminha muito nisso. As obras vão meio que de acordo com o que a gente está vivenciando no nosso cotidiano. Então ora nós escolhemos um de empreendedorismo, ora um de desenvolvimento pessoal, ora um poesias, contos, histórias. Entende? Então é algo que vai complementando com as nossas atuações. Então nasceu do coração do clube de livro. A Maria chegou, teve a proposta e lançou. E lá também ocorrem workshops. Há vários workshops de convivência, porque nós temos advogadas, médicas, servidoras públicas, empreendedoras, jornalistas. São pessoas de vários âmbitos profissionais. E a gente tem tanto essa oportunidade de ter esse convívio por meio de workshop pra fazer uma, ter essa rede de contato, como também se desenvolver. Teve um fantástico sobre instalação de hábitos, que até hoje eu colho os frutos desse workshop. Então é um local que a gente se desenvolve, que a gente faz amizade. E como a própria Rose falou, que a Maria fez a referência ao nosso grupo, como um grupo terapêutico. Baseado nisso aí, depois que ela nos prestou essa consultoria, ela criou o próprio clube de livro dela. Então é um local muito bom, gente. Maravilhoso o clube de livro. E agora tem uma pergunta individual, né? Pra vocês dos que estão no livro, participaram da escritura dele, teve alguma inspiração? Teve alguma inspiração pra você? Você se inspirou em alguém, Maria? Como é que foi? Pra escrever os meus contos? Isso, isso. Os três contos que eu escrevi, a inspiração foi da minha vida, da minha vivência, né? O meu primeiro conto, eu falo sobre sapato, o tema do conto é sapato trocado, onde eu falo sobre o momento em que eu descobri que passava por um por abuso psicológico, em uma relação antiga, que hoje já tá tudo, tá escrito e tá sarado e tá tudo bem resolvido. E o outro conto é descalça e livre, que é o momento em que a gente, eu, né, por exemplo, descobri uma dor e sabia onde estava e eu digo, agora é hora. Cura ou não cura? Faço de conta que tô vendo que não estou. O que é que eu faço? E tá tudo escrito aqui, como foi que eu decidi, eu faço uma analogia no começo do conto, que é, você já se imaginou calçando um par de sapato uma numeração a menos do que a do teu pé? Não, né? Imagine você, né? Você com um escarpandês que eu estou usando, um número a menos que o teu pé. Usando por vários anos ininterruptamente. Será que vai ficar o teu pé, né? Então eu faço essa analogia. E aí, de repente, eu me descalço, que é o momento da minha liberdade. E aí o outro conto é, será que estava escrito? É a história de amor minha com o meu marido atual, que já é uma relação de 18 anos. E que temos uma filha de 13, que se chama Júlia. O bom é que essas histórias vão poder ajudar outras mulheres que talvez estejam passando por situações iguais e não sabem como se sair, né? E aí o seu relato pode ser de uma grande ajuda para elas, né? E você, como é que... Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Essa é o mote. Exatamente a essência do livro é essa. São de mulheres que ousaram se escrever e durante a escrita se escreverem e se curarem também. Porque há questões superadas, mas há pessoas que também não superaram, mas puderam olhar com outro olhar, um olhar de eu vou superar aquilo. E com isso, na jornada, ajudar outras mulheres. Porque muitas vezes, você que está aqui nos prestigiando, muitas vezes a gente tem um receio de não contar algo porque não foi superado, não achar que eu sou autoridade, mas só pelo fato de você estar passando por uma situação, que vai ajudar uma outra pessoa, isso pode e deve ser utilizado como inspiração, como testemunho. Então, foi também, da mesma forma que a Maria explicitou, foram vivências minhas. Mas eu contei de uma forma, meu Deus, como é que eu vou contar? Eu pensei, porque as histórias me colocaram justamente no capítulo para inspirar mulheres. E eu tinha umas histórias que eram tristes, mas eu pensei, está tudo parte da minha essência, mas o que a Ana Cláudia tem de melhor? Ela tem de melhor o que? Pegar uma experiência que seja desafiadora e transformar aquilo em algo leve e que toque a vida de outra pessoa. Até brinco muito por conta dos meus apelidos, um deles é pastora. Mas eu acho que é porque é o acolhimento. Muito do nosso grupo tem isso, a gente é muito amiga umas das outras e se ajuda. E o que foi que eu fiz? Eu contei as minhas histórias do período da pandemia que muitas mulheres passaram. Eu emagreci 13 quilos, meu marido chegou a sair de casa, mas voltou. Estamos muito bem, graças a Deus. Então, assim, a minha mãe, eu tive que colocá-la num lar de idosos. E eu fui falando todo esse trajeto, coisas que muitas vezes eu seria, e sou julgada pela maioria das pessoas que não estão na minha situação. E muito você será julgado por coisas, por pessoas que não passaram o que você passaram, que só sabe quem está na pele. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de julgar, porque o sapato, quem sabe, é quem está calçando onde aperta. Os contos da Maria são maravilhosos, principalmente no quesito você muitas vezes vive uma relação abusiva e não sabe que está vivendo aquela relação abusiva. E o feedback das mulheres são esses. Nossa, eu estou passando a olhar para mim. Eu estou gostando mais de mim. Esse com teu conto, eu me encontrei com teu conto. Isso não tem preço. Você poder agregar a vida do outro com as tuas histórias. E eu acredito que pelos feedbacks que eu recebi, eu recebi que foi leve, foi muito leve, foi encorajador, porque eu também falo do meu bálsamo e meio a dor. E só vai descobrir quem lê o livro, viu? Então, gente, no próximo bloco a gente vai conferir mais sobre a história das meninas, sobre a criação do livro. Eu espero você. É já, já. Estamos de volta com o programa Matina e hoje recebendo duas convidadas para lá de especiais, a Ana Cláudia Silva e a Maria Dias. Elas que fazem parte de um projeto escreveram o livro Mulheres que se Escrevem o livro é esse, gente, maravilhoso, né, incrível, escrito e feito somente por elas, que é incrível, é maravilhoso, sem palavras, eu só consigo dizer incrível e maravilhoso porque incrível e maravilhoso. Então, gente, como foi que vocês criaram o gosto pela leitura, assim, perguntar, né? Eu vou falar, eu sempre gostei de ler, mas não tinha tempo para ler, né, comprava o livro, eu vou ler o livro, ficava lá. E aí, quando uma amiga me convidou para fazer parte do Clube de Livro, eu digo, puxa, vai ser um incentivo, eu não gosto de cobrança, né, aquela coisa, tem que ler porque tem que ler porque está no clube, não, e aí fica aquela coisa leve, aí a gente compra o livro, eu vou ler o livro, ler e com a minha entrada no Clube de Livro, eu consegui adquirir, trazer esse hábito de leitura, se tornar a ação no meu dia a dia, né, porque a gente vai, compra o livro, deixa lá na estante, aí eu vou ler, eu vou ler e não tem tempo, porque a gente prensa que precisa pegar o livro e ler o livro todinho, de uma sentada só, como a gente diz aqui, né, vou ler o livro, não, aí com o Clube de Leitura, a gente faz uma meta, cinco minutos, dez minutos, contanto que eu tenha lido o livro até o próximo encontro, e está num momento interessante que assim, eu leio ele e posso estar lendo outra coisa, né, então, essa é a importância do Clube de Livro para mim. Para você. No meu caso, sempre gostei de leitura desde criança, eu amava Machado de Assis, que é um autor que muitas pessoas tem aquela, nossa, é difícil, não sei o que, mas eu achava tão lindo aquele dançar, sabe, que das palavras, para mim era uma dança, aquilo ali, que eu queria aprender aquilo, então, como é que eu iria aprender aquilo se não fosse me entregando a esse hábito da leitura? Por vezes, eu estive em situações que acredito que a maioria das pessoas estão, que é ler sobre coisas técnicas e chatas do dia a dia da profissão, então, eu passei muito tempo lendo sobre direito, lendo sobre direito também para fazer concurso público, e deixei o meu gosto, esses hábitos de ler coisa para eu me deleitar para trás. quando foi por volta de mais ou menos 2018, 2019, eu comecei, não, eu vou começar a incluir, deixar aqui a leitura mais eclética, né, começar o que, eu observei que a maioria das pessoas que tinham sucesso na vida eram autodidatas, então, eu tinha aquela vontade de aprender as coisas, e elas tinham instalado esse poderoso hábito que é a da leitura, e mais ainda, eram executores, porque não adianta nada como a Maria mesmo bem colocou, eu ler aquela obra e eu não retirar pelo menos uma ideia para melhorar ou modificar a minha vida. Vai ser o quê? Uma leitura para eu dizer que eu li. Livro não é troféu para eu dizer que li 30 livros, 50 livros no ano. Se eu não fui capaz de melhorar a minha vida ou a vida de alguém com aquela leitura, me perdoe, mas é algo inútil, porque a vida é muito mais, a leitura é muito mais que isso. Então, eu estava em um clube de leitura que era misto no meio da pandemia, e agora eu vou fazer, vou dar aso, mesmo passando por essas questões difíceis que eu falei, todas elas, eu resolvi entrar nesse clube de livro, que era bem eclético. Aí, uma amiga que encontrou comigo na praia, não subestime o poder de um oi, uma pessoa que eu conheci na praia, chegou para mim e disse, olha, eu tenho um clube de livro que é de mulheres, topa entrar porque você gosta tanto de leitura e eu te acho a cara do clube de livro. Mas como eu vou dar conta com dois, que o outro ritmo da leitura era intensa? Aí, eu disse, não, mas eu vou. Detalhe, entrei, me apaixonei, exatamente porque ela falou da questão da liberdade, e ao mesmo tempo é uma liberdade em que todas nós estamos comprometidas, comprometidas conosco, comprometidas umas com as outras e comprometidas em ter uma vida melhor por meio daquele hábito e mais ainda, instigar outras pessoas a fazerem com que adquirem esse hábito da leitura, que é transformador. Agora, uma curiosidade, gente, eu queria muito saber como é que funciona assim o clube do livro? Vocês ditam, olha, a gente tem que ler tantas páginas para chegar aqui, como é que é? para quem não sabe como funciona um clube de livro, como é que ele funciona? A Claudinha diz que o encantor foi a liberdade, então assim, a gente faz a escolha do livro lido no encontro, e a meta é você quem vai dizer, eu normalmente faço o como, eu pego aqui as páginas dos livros, tem 200 páginas, eu vou ter 30 dias, eu divido isso, faço aquela continha e digo, dá tantas páginas por dia, e eu não preciso ler de uma, ali, vou ler, se deu cinco páginas, todas as cinco no mesmo momento, não, de manhã ou à noite, um pedacinho, então a meta é sua, a ideia é que você chegue no dia do encontro tendo lido o livro, mas também se não tiver lido, não tem aquela questão, eu não vou porque eu não li o livro, não vai, vai que tu termina no decorrer, não tem essa, como disse, a gente prima por essa liberdade, a gente vive hoje num mundo muito, tudo é meta, o que é que tu vai fazer e tal, e lá é um momento terapêutico, é um momento em que a gente ri, em que a gente come, toma um café, chora, faz tudo, então, é um momento lúdico, um momento sério, e para vocês, qual é a importância de incentivar a leitura para outras mulheres que têm vontade, mas falta aquele pontapé que a gente sabe, que tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem muita vontade de fazer, mas falta um pequeno empurrãozinho, uma ajuda, para vocês, qual foi a importância e qual é a importância que as pessoas leiam, absorvam, qual é a importância? A importância é eu me tornar um indivíduo, uma pessoa melhor, porque se eu leio, eu vou ser muito mais interessante, eu vou ter argumentos, eu vou poder falar com o meu filho de uma forma que ele vai, porque tudo é venda, a educação em si, ela é uma venda, em que eu convenço o meu filho a me obedecer, quer queiramos ou não, quando eu comecei a enxergar as coisas por esse viés e por meio da leitura, eu pensei, vou ficar uma pessoa mais interessante, eu vou me expressar de uma forma melhor, esse esforço que a maioria das pessoas colocam na leitura é porque às vezes não tem aquela vontade de tornar algo leve, pega teu café, pega aquele momento, senta, ou seu vinho, seja lá o que for, marca 15 minutinhos, agora tem que ser todos os dias, há autores que dizem o Gary Keller para você instalar um hábito são 66 dias, há outros que falam em 28 dias, eu creio que é a depender do hábito e a depender da pessoa também, então assim, estabelece uma meta mínima, duas páginas por dia que é ridículo, estabelece uma meta ridícula para você que você diga assim, eu vou passar daquilo e vou ficar feliz, se dá tapinha nas costas, comemora, então foi por meio disso aí, de querer ser uma pessoa que se expressa melhor, para convencer melhor, para escrever melhor, porque eu já gostava de escrever e para me tornar um indivíduo mais esclarecido, porque a leitura ela tem um poder mágico, senso crítico, senso crítico, argumento e se tornar uma pessoa mais inteligente, mais sábia e aplicar, que o que vai realmente fazer a diferença é aplicar o que eu leio e uma dica que eu dou é, pelo menos, compre um livro e aplique uma ideia, porque a sua dívida com o autor já foi paga no momento que você pagou por aquele livro, mas pegue uma ideia de cada livro que você lê e aplique na sua vida e transforme a sua vida de outras pessoas que estão no seu convívio. E o que as leitoras e os leitores podem esperar do livro de vocês, gente? O que vocês podem dizer para eles, sem querer dar os spoilers do livro, mas o que eles podem esperar do livro? Eu penso que eles podem esperar um momento de prazer que a leitura traz e de aprendizado e um momento também para encorajar as pessoas a fazer algo, a ir para a ação, né? E essas histórias aqui, elas fazem isso, porque são histórias, algumas não são verdades, né? Mas a maioria sim. Como a gente diz, algumas são histórias inventadas, mas é isso. é tirar essa mulher desse momento, é que haja esse movimento, né? Estou num canto, vou para o outro. Eu estou reconhecendo isso agora, eu estou no gelo, eu estou no quente. Esse reconhecimento que eu penso que é o mais importante, principalmente nesse momento de agora, maio de 2022. O livro, gente, ele está sendo relançado, não é isso, meninas? Mas vocês já receberam feedbacks de pessoas que leram, o que acharam, como é que foi? Gente, incríveis os feedbacks, incríveis. O mais instigante que eu fiquei mega feliz foi de pessoas. Deixa eu só explicar um pouquinho antes, esse livro, ele foi sugerido no mês de abril. Ele foi o lido livro no Clube de Livro no mês de abril. E aí ela vai falar aí dos feedbacks que nós recebemos. Os feedbacks foram incríveis, porque muitas mulheres diziam até que se olhava no espelho e não via eu vi uma imagem completamente distorcida. Isso está em algumas crônicas, isso está na minha crônica, porque eu falo no aspecto se mulherizar, que é uma descoberta de você olhar para você como verdadeiramente você é e ir lá buscar a essência. Mas o feedback que eu mais amei de ter ouvido de gente de fora foi que as pessoas não tinham o hábito da leitura, leram o nosso livro todo. Gente, eu fiquei encantada com isso, porque foi mais uma pessoa que cultivou o hábito da leitura, que saiu da zona de conforto de dizer que mulheres e homens, homens inteligentes, muito inteligentes, porque alguns disseram que melhoraram o relacionamento, porque saíram daquela zona de conforto de pensar só em si mesmo e ver como uma mulher pensa, porque o livro é para você pensar, para você sair da caixinha. Então, muita gente disse que passou a ler depois do nosso livro, que leu o nosso livro completo e que pôde se descobrir nas nossas histórias e se ela pôde, por que eu não posso? Então, foi isso. Eu fiquei, o meu pai leu o livro todo. Gente, eu me emocionei demais. O meu filho chorou quando leu o livro. Então, sim, é um livro que ele faz exatamente o que a Maria disse. ele emociona, ele comove, ele... E às vezes você acha, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu tenho vários outros papéis, eu sou profissional, não tenho tempo para ler, eu já estou esgotada. Não se cobre por isso, porque se nós conseguimos incluir esse hábito e hoje somos escritoras publicadas, você também consegue incluí-lo. Então, nós desempenhamos muitos papéis e somos cobradas pela sociedade, mas nós nos motivamos juntas, que é muito importante uma rede de apoio, a ler. E o Clube Delivro é gratuito, viu? Basta ter um Instagram e nos chamar no direct, ler o livro e comparecer ao nosso encontro, que tem duas modalidades, para oportunizar para todas e para as mulheres que estão fora, que é o encontro virtual e o encontro presencial. E quantos exemplares foram relançados agora? Vocês definiram o número, como é que foi? Nós estamos com a primeira, na primeira tiragem foram 360 livros e a segunda foi a mesma tiragem, só que nós já vendemos alguns livros e agora vai para a livraria, eles vão ficar lá. Inclusive, depois da noite, a tarde de relançamento, eles vão ficar na livraria e poderão ser comprados lá na livraria, vai ficar lá na prateleira, esperando. Eu sei que é uma pergunta audaciosa, que vocês estão focadas nesse livro, mas já tem outros projetos em mente, vocês já pensam em lançar mais, em fazer mais? Como é que está? Sim, esse projeto de eu escritora vai ficar um projeto na plataforma do Clube de Livros. A nossa mentora, Aline Regis, disse que a gente vai tornar o projeto de novo daqui a dois anos. Se não me engano, é 2022. Ou 2023. 2023 já tem o projeto. Então, vai oportunizar que outras mulheres se tornem escritoras, como é, publicadas. Publicadas. Vai, eu adorei. Somos escritoras publicadas. Tem coisa mais chique? Não tem, gente. Inclusive, a Maria falou uma coisa muito importante. muitas entraram agora no Clube de Livros exatamente por esse objetivo. Eu quero me tornar um escritora e nós abraçamos. Venha conosco. Isso mesmo. Gente, assim, vocês duas optaram por colocar histórias de vocês, né, nos livros, mas tiveram outras mulheres que, não, não quero colocar a minha história, eu vou colocar que é uma história que eu sei, que eu inventei, eu acho muito bonito, eu acho bacana. Teve esses casos de que não foram casos delas? Temos, nós temos aqui, a gente tem histórias inventadas. É, né? Né? Tem histórias... E não estão inventadas assim. Modificadas, né? Para resguardar o sigilo da fonte. Mas há quem diga que tem algumas mulheres que também escreveram inventadas. Gente, o livro de vocês é para todas as idades, tem uma faixa etária certa, ou qualquer pessoa, qualquer mulher que não pode ler. como é que... Interessante essa pergunta. Nós ainda não tínhamos pensado nisso. Eu tenho uma filha de 13 anos, ela leu os meus contos, ela já leu os meus três contos. Mas eu penso que, assim, se a minha filha com 13 anos quiser ler todas as histórias que estão aqui, nada vai impedir de ela ler e já ter um aprendizado já nesse momento. Agora, é claro, não que tenha coisas que não podem ser lidas por uma criança, mas tem que ter aquele apoio, né? uma discussão, porque são questões, como é que eu posso dizer, questões mais complexas, né? Vamos dizer assim. Ou eu vou deixar o pessoal com vontade de saber o que é que tem aqui dentro, hein? Ó, ótimo, né? Deixa com vontade de comprar o livro, saber o que está acontecendo. E antes da gente encerrar, eu queria perguntar para vocês se tem algum trechinho que vocês queiram ler para dar um gostinho para os nossos telespectadores, ou vão deixar toda, toda, como é que eu posso dizer, a vontade para eles lerem. Como é que vai? Eu conheço isso aqui, né? Fiquem à vontade, então. Vamos instigar com aqui o resumo do nosso livro, né? Porque já nos falaram que pelo prefácio a pessoa já ficou curiosa de ler o livro, que o prefácio está maravilhoso, feito pela nossa querida Rosilira. Então, vamos aqui. Mulheres que se escrevem emergem de um grupo de mulheres que leem e ousaram escrever. A obra foi escrita por 18 mulheres, intelectualmente ativas, cheias de coragem para se expor, seja em ficção, seja em revelação de si mesma. Mulheres que deixaram escrever e se permitiram o risco de serem lidas e interpretadas ao bel prazer e identificação do leitor. É um livro para você se emocionar, se divertir, dar gargalhada que não está aqui e se identificar, chorar, aprender, crescer e amar. Então, é um livro que vai brincar aqui com as tuas emoções, vai te instigar, sair dessa zona de conforto, ter um olhar diferente sobre a vida do outro, sobre si também. É essa a nossa obra, né, Maria? Gente, tá vendo? Eu já estou morrendo de vontade de ler o livro das meninas. Eu não sei vocês, mas com certeza vocês também estão, porque só de ouvir aqui já deu uma vontade louca de ler, gente. Eu queria agradecer as meninas que vieram, mostraram seus livros. Mostrem mais uma vez, por favor, porque tá lindo demais, gente. Perfeito. Então, o meu muito obrigada pela presença de vocês. Foi incrível conhecer as histórias, saber mais sobre o livro. Eu espero que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade, num próximo lançamento, que com certeza eu vou querer saber também. Gente, muito obrigada, viu, por terem vindo e terem topado e participado do nosso programa. Muito obrigada também. Muito obrigada pela oportunidade e quero novamente instigar todas vocês, mulheres, a cultivarem o hábito da leitura. Então é isso, gente. O nosso Matina fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua companhia. Eu desejo um ótimo final de semana e segunda-feira nós temos um encontro marcado às oito da manhã. Um beijo e muito obrigada. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri